Com esta apresentação do processo administrativo disciplinário da sindicância, eu pretendo trazer um pouco da nossa experiência lá nesses 13 anos que nós estamos à frente desse colegiado apurador. Nós somos uma comissão permanente de sindicância e não temporária, ou seja, guardadas as devidas proporções, nós respeitamos o princípio do juiz natural, que somos uma comissão pré-constituída aos fatos. A Lei nº 8.112, ela criou o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das autarquias federais e das fundações federais. E vamos começar aqui. Pelo artigo 143 da lei, que diz A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar assegurado ao acusado de ampla defesa. Bom, alguns comentários se fazem necessários aqui. que, pela leitura da lei, dá a impressão que a sindicância e o processo disciplinar são os únicos meios, os únicos instrumentos de que dispõe a administração para apurar qualquer irregularidade. Mas nós achamos que essa é uma leitura um pouco míope, caros colegas. Pela seguinte razão. Estão soprando aqui recentemente umas ideias novas a respeito de um procedimento que se chama ajustamento de conduta. O ajustamento de conduta, ele vem suprir a administração com novos meios de controle disciplinar sem lançar mão do processo disciplinar e da sindicância, mas provendo igualmente meios juridicamente válidos. Eu vou, ao final da explanação, fazer um breve apanhado, porque não é esse o objeto da nossa palestra, falar detidamente sobre o ajustamento de conduta, até porque o ajustamento de conduta não está previsto na Lei nº 1112. Está prevista no ordenamento jurídico, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e existe o termo de ajustamento de conduta. O que está se querendo é, com as devidas adaptações, fazer com que este ajustamento de conduta seja aplicado na seara disciplinar. Bom. Outro dispositivo importantíssimo para o nosso estudo decorre do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que consagre os princípios da ampla defesa do contraditório nos seguintes termos. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório em ampla defesa com os meios e recursos aéreos inerentes. Veja bem, que o processo judicial ou administrativo, eles foram equiparados. Então, agora não há que se falar, mas, na verdade, sabida, que é o Instituto Antigo do Direito Administrativo, que preconizava que a autoridade que tivesse conhecimento direto da infração podia aplicar uma punição correspondente sem o devido processo legal, ou seja, desrespeitando, sem seguir os ditames do contraditório da ampla defesa. Esse Instituto da Verdade Sabida já foi abolido totalmente, embora nós tenhamos notícia que, em alguns lugares remotos por aí, ele ainda pode ter alguma incidência. Mas, para nossos efeitos, de jeito nenhum, não se fala mais nele. Portanto, segue-se que a sindicância acusatória e o processo administrativo disciplinar deverão sempre atender aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E é nisso que a gente prima a nossa conduta lá. Eu explico para todos os interessados, os arguidos que aparecem lá, os acusados, eu digo que lá, no tribunal, a comissão de sindicância não é polícia, não é delegacia, e nem nós estamos lá para perseguir servidores. Nós estamos lá para descobrir a verdade dos fatos postos à investigação. Adentrando no tema, propriamente dito, podemos distinguir duas formas de sindicância. Aquela que é investigatória, também chamada investigativa. Como eu disse para vocês, aqui abram parênteses para ressaltar o fato de que muito do que aqui vai ser dito decorre da nossa experiência pessoal à frente da comissão de sindicância e de processos disciplinares. Então, essa divisão é uma divisão didática que nós achamos por bem compartilhar com vocês. A sindicância investigatória e investigativa é aquela que investiga uma irregularidade cuja autoria é desconhecida. Então, ela tem um caráter puramente investigativo. Como não tem autor desconhecido, como não tem um autor a quem possa se atribuir aquele fato, não há que se falar em contraditória e ampla defesa. Mais tarde, nós vamos ver, aqui, um pouquinho mais adiante, outras características dessa sindicância. Já a sindicância processual ou acusatória, ela parte do pressuposto de estar investigando uma irregularidade de caráter leve e com fortes indícios de autoria. Ou seja, por isso que ela é processual ou acusatória, porque nós vamos ver que esse tipo de sindicância, embora a lei não estabeleça os procedimentos específicos para ela, ela vai seguir exatamente os mesmos trâmites que seguem um processo disciplinar. Ou seja, tem notificação ao acusado, nós vamos ver isso mais adiante, mas eu já vou adiantando. Tem notificação ao acusado, tem a fase probatória, tem a fase de indiciação, depois tem o relatório e o julgamento. Essa é na sindicância processual ou acusatória, porque acusa um servidor. O processo administrativo disciplinar, é aquele previsto no artigo 146 da lei, ele está reservado para irregularidades graves e há um servidor que é acusado. Bom, entenda-se por irregularidade grave aquela que enseja uma punição partindo de uma suspensão de mais de 30 dias até uma suspensão de 30 dias, uma demissão de instituição de função comissionada, de instituição de cargo em comissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Essas penalidades mais graves. Não quer dizer que o processo administrativo disciplinar tem que ter esse desfecho. Ele pode ter o desfecho também pelo arquivamento, que nós vamos ver aqui agora. Antes, porém, eu quero discorrer sobre a terminologia dada pela lei na fase instrutória do processo disciplinar, que ele chama de inquérito administrativo. Ora, nós não acolhemos essa denominação seguindo a doutrina de alguns doutrinadores que dizem que não é um inquérito esse previsto no artigo 153, porque ele é desprovido, ele é justamente a parte que implica na contradição e na defesa. Ora, inquérito, nós sabemos, pelo que a doutrina diz, que não existe contraditório para a defesa no inquérito. Portanto, nós damos preferência ao termo, a não usar essa terminologia de inquérito administrativo. O prazo de conclusão da sindicância investigativa, aquela primeira a que eu me referi, não tem um prazo definido, porque não necessita portaria instauradora e pode ser conduzida por apenas um membro. Já que não há contraditório nem a defesa, ela vai durar o tempo que seja necessário até desvendar o fato em questão. Já a sindicância acusatória, a lei prevê um prazo de 80 dias, ou seja, 30 dias a partir da instalação, mais 30 de prorrogação e mais 20 de julgamento. Esse prazo, assim como do processo disciplinar, nem sempre é cumprido. Às vezes a própria defesa entra com diligências, requerimentos, que retardam o andamento do processo. Então, se for um requerimento da defesa que provoque legitimamente, bem entendido, o retardamento do processo, nós vamos dando prazos adicionais, vamos pedindo à autoridade instauradora prazos adicionais, de forma que esse prazo pode se estender bem mais e a maioria das vezes é isso que acontece. Mas o prazo estabelecido pela lei é 30 mais 30 e mais 20 pelo julgamento. Consta do artigo 145 e parágrafo único combinado com o artigo 167. O processo administrativo disciplinar ele já conta com prazo maior. Pelo rito, porque aí há que se distinguir que o processo disciplinar ele conta com dois ritos, o rito ordinário ou comum e o rito sumário, que nós vamos ver logo adiante. O rito ordinário são 60 dias da instalação mais 60 prorrogáveis por mais 60 e mais 20, das 140 dias. Isso pelo rito ordinário. O rito sumário, nós vamos examinar logo em seguida, que vai dar as situações em que cabe o rito sumário. Para as outras situações, cabe o rito ordinário. O rito ordinário é pra maioria das situações. O rito sumário são 65 dias, que são 30 da instalação, prorrogáveis por mais 15 e mais 20 de julgamento. Ele é previsto para três situações. Quando há por ação de abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação ilegal de cargos públicos. O abandono de cargo é aquele caracterizado por ausência ao serviço injustificado por mais de 30 dias. A inassiduidade habitual é caracterizada por ausência interpolado ao serviço por mais de 60 dias durante o período de um ano. E acumulação ilegal de cargos são aquelas excluídas do permissível constitucional. É nessas situações de abandono de cargo e inassiduidade habitual que surge muito incidente de sanidade mental requerido pela defesa. É comum a defesa alegar problemas de saúde para justificar essas faltas. isso causa uma demora no processo porque é suscitado um incidente de sanidade mental que tem que ser checado por uma perícia médica e por uma junta. E dessa junta tem que constar pelo menos um médico psiquiatra. Então, isso aí retarda o processo. Então, é difícil quando tem incidente de sanidade mental o processo demorar só 140 dias ou 65. Lembrando que o julgamento fora do prazo legal não implica a nulidade do processo. Isso é legalmente determinado pelo artigo 169, parágrafo 1º. Agora, veja que é o julgamento fora do prazo legal. Não é a instrução do processo. Se a instrução demorar muito tem que haver um motivo muito relevante para a instrução demorar mais do que o prazo legal. Mas sempre tem. No nosso caso lá nós nunca tivemos problema de pedir prorrogação de prazo porque sempre na maior parte das vezes aliás, em todas as vezes sempre foi em benefício da defesa. Então, quando é um prolongamento de prazo em benefício da defesa em face de diligências requeridas não há problema nenhum conforme eu já falei. O rol taxativo das penalidades disciplinares previstas na lei é esse aí. Advertência, suspensão que pode ser convertida em multa pelo artigo 130, parágrafo 2º. É assim no caso de suspensão convertida em multa vamos dizer que a pena foi de 30 dias de suspensão se não for convertida em multa ele cumpre os 30 dias de suspensão não vem trabalhar e não recebe aquele período correspondente. Mas se for convertida em multa ele continua servindo normalmente no seu horário de trabalho só que ele só vai receber metade dos seus vencimentos. Essa que é a multa é metade dos vencimentos. E a suspensão como eu já falei não sei se eu já falei mas ela o máximo dela é 90 dias. Então pode haver o caso de uma suspensão de 90 dias convertida em multa pode haver sim. Depois vem a demissão não confundir demissão com exoneração. A demissão é uma punição a exoneração não é uma punição é a pedido ou exoneração ex-ofício em alguns casos mas a demissão é sempre uma punição. Depois a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Bom aqui existe uma forte corrente que eu acho que com razão se insurge contra a cassação de aposentadoria pelo fato de ser absolutamente um absurdo existir essa penalidade porque é inconstitucional entende é a maior parte da doutrina. Essa penalidade se aplica segundo a lei está aqui com a cassação de aposentadoria nos casos em que o servidor tenha praticado que o servidor já aposentado tenha praticado uma infração que seja punível com demissão durante o seu período ativo mas ora se ele já conseguiu já obteve o benefício da aposentadoria que ele é constitucionalmente garantido se cumpriu todo o íter necessário para obter essa aposentadoria ele constitui um ato jurídico perfeito então nenhum julgamento pode julgar pode eliminar ou mudar um ato jurídico perfeito não pode eliminar banido o ordenamento jurídico um ato jurídico perfeito essa corrente eu também endosso destituição do cargo em comissão e destituição de função comissionada é muito raro nunca aconteceu com a gente nenhum desses dois casos cargo em comissão é uma coisa a função comissionada é outra cargo em comissão é aquele exercido são cargos que podem ser preenchidos até uma determinada porcentagem por servidores de fora do quadro são cargos em confiança diretores assessores ao passo que a função comissionada ela sempre vai ser supervisor e outras funções cujo nome agora não me recordo são funções comissionadas que dão direito a um estipêndio um pouquinho maior mas que são preenchidas sempre por servidores do quadro estão todas elas elencadas no artigo 127 da lei a sindicância pode resultar em arquivamento advertência que é por escrito suspensão até 30 dias instauração de processo administrativo disciplinar bom aqui o que é digno de nota é que eu já falei sobre a suspensão que pode ser convertida em multa instauração de pade ou seja se na sindicância se chegou a uma infração de uma magnitude tal que justifique uma penalidade maior do que uma advertência ou suspensão até 30 dias aquela sindicância será convolada num processo disciplinar e vão se repetir todas as provas da sindicância vão se repetir no processo disciplinar todas as oitivas enfim todo o cabedal probatório é repetido no processo disciplinar e daí poderá resultar uma penalidade maior consta do artigo 145 da lei o processo disciplinar ele pode resultar em todos esses aqui inclusive as penalidades originariamente atribuídas à sindicância não quer dizer que se eu instalo uma sindicância vai resultar qualquer uma dessas aqui das anteriores arquivamento advertência e assim por diante porque uma sindicância se ela pode resultar na instalação do pade ela pode indiretamente também ser motivo para punição mais grave através do processo disciplinar que derive dela agora o pade também ele pode optar pelo arquivamento qualquer das penalidades originariamente atribuídas à sindicância porque quem pode o mais pode o menos suspensão por mais de 30 dias o máximo de 90 dias a demissão a cassação da aposentadoria que nós já discorremos um pouco e a destituição do cargo em comissão vejam que aqui a lei não cita destituição de função comissionada também nunca aconteceu nem destituição do cargo em comissão nem destituição de função comissionada lá para nós eu acho que essas duas penalidades estão meio fora da realidade até porque se uma destituição de função comissionada ela ela a autoridade pode exonerar pode dispensar o servidor de uma determinada função comissionada ou mesmo de um cargo em comissão sem dar os motivos a do Newton da autoridade agora se ele der um motivo porque perda de confiança por causa disso diz aquilo aí sim ele entra na teoria dos motivos determinantes aí ele pode ser contestado então geralmente o que faz a autoridade descontente com o servidor em confiança ele simplesmente dispensa sem dar os motivos e assim dificilmente acontece essas duas penalidades conosco nunca aconteceu porque tem caminhos mais mais rápidos para isso quais são as autoridades para aplicar as penalidades no caso do TRF3 lá está sendo usado as penalidades vem através do presidente que pode aplicar qualquer penalidade daquelas elencadas no artigo 127 que são todas aquelas que nós já discorremos e além dele o diretor geral que tem competência para advertência e suspensão até 30 dias e no artigo 141 consta um rol mais extenso de autoridades competentes para aplicar penalidades a comissão apuradora prevista nos artigos 159 150 pode ser de duas modalidades permanente ou temporária lá no nosso caso nós somos uma comissão permanente somos sete membros sendo três efetivos e quatro suplentes e a temporária que é aquela composta para investigar aquela infração que é principalmente o que acontece nas varas do interior que não tem estrutura para nomear uma comissão permanente então eles nomeiam o diretor do foro nomeia uma comissão ad hoc ou seja para investigar aquele fato no nosso caso nós temos uma sala própria instalações próprias e os servidores que lá estão são o presidente em caráter permanente e mais dois servidores de apoio que não são membros da comissão tanto num caso como no outro ela tem que ser nomeada pela autoridade competente são três servidores estáveis e mais os suplentes no nosso caso como já disse são sete nomeia o presidente o secretário que é nomeado pelo presidente da comissão e ela está sujeita a impedimentos e suspensões é uma das argüições que vão poder ser levantadas depois pela defesa se for o caso temos as exceções no caso daqueles três casos que eu citei de acumulação ilegal e inaciduidade habitual aqui está faltando habitual porque não é inaciduidade simples é inaciduidade habitual e abandono de cargo nesses três casos a lei prevê uma comissão composta de dois servidores estáveis só dois mas nada impede que seja por três já que isso segundo alguns até favorece a defesa são três pessoas a apurar o mesmo fato eu também entendo que nada impede que sejam três e na sindicância investigativa aquela que não tem contraditório para a defesa ela pode ser efetivada por um membro só é um ensinamento da doutrina que nós também adotamos lá no tribunal já que não tem contraditório para a defesa não tem acusado e muitas vezes é interessante manter o sigilo então apenas um membro que seja capaz de fazer aquela apuração vai ser vai ser ele que vai fazer um só um ou dois um mas um é válido bom temos os deveres as obrigações e os casos de demissão os deveres dos servidores estão ainda em caso no artigo 116 incisos 1 a 12 não dá para ler todos porque são muitos mas eu posso citar alguns alguns desses incisos são muito vagos por exemplo proceder de acordo com a moral de acordo com a ética atender com presteza são conceitos muito fluidos e que são de difícil enquadramento objetivo alguns não alguns são mais objetivos mas eu recomendo aos senhores que leiam e cheguem às suas próprias conclusões que são muitos eu teria que ficar falando muito tempo um por um aqui mas está no artigo 116 incisos 1 a 12 depois temos as proibições que estão no artigo 117 incisos 1 a 19 o que é o que é proibido ao servidor fazer também recomendo uma leitura atenta desses incisos para quem se interessar e os casos de aplicação de demissão então artigo 132 aí o artigo 132 estabelece o seguinte artigo 132 a demissão será aplicada nos seguintes casos então o inciso 1 diz crimes contra administração pública são todos aqueles elencados no código penal crimes contra administração pública nesses casos é preciso esperar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para justificar a demissão do servidor por algum daqueles incisos do artigo por algum daqueles itens do inciso 1 do artigo 132 porque a comissão não tem competência e em sede administrativa não existe competência para julgar para julgar crime para se entender que ocorreu ou não um crime então é preciso esperar o desfecho da ação judicial para que se possa demitir um servidor com base nesses artigos agora sempre que a sindicância ou o processo disciplinar detectar que houve um crime os autos devem ser remetidos ao ministério público para instauração da devida ação penal se for um crime de menor potencial ofensivo pode haver acumulação da responsabilidade civil com a penal com a administrativa ou seja ele responde administrativamente por uma suspensão digamos assim ou uma advertência e ao mesmo tempo pode responder penalmente tivemos um caso assim recentemente de um servidor que assediou uma servidora dentro da repartição a servidora propôs uma ação penal contra ele e também a nível administrativo ela fez uma representação o desfecho foi o seguinte no processo administrativo foi que ele foi suspenso por 30 dias e no penal ele foi e fez parece que houve uma transação e ele teve que prestar serviços à comunidade então acumulou-se uma solução na área penal e outra na área administrativa e pode haver responsabilidade civil também em outros casos se tiver que indenizar por danos materiais então as três situações podem se acumular porque a lei 8.112 estabelece que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atividades tá bom? Bom, aqui tem um resumo que nós aprontamos das fases principais tá muito cansativo? Tá muito cansativo? Bom, como é que tem início um processo ou uma sindicância acusatória? Nós entendemos que é obrigatória a portaria instauradora pela autoridade competente essa portaria ela é disponibilizada no diário eletrônico da justiça federal aí no nosso caso tô falando, né? Alguns entendem que essa portaria deve descrever a a conduta tida por ofensiva e fazer o enquadramento legal daquela conduta em algum inciso em algum dispositivo bom nós entendemos o seguinte que pra preservar a privacidade do servidor nós só fazemos remissão lá na portaria ao documento que deu origem ao processo onde estão consubstanciadas as acusações e quanto ao enquadramento da infração nós deixamos isso pra fase de indiciamento por quê? porque o servidor ele não se defende de capitulações legais ele se defende de fatos então tendo isso em vista nós não fazemos a descrição minuciosa da conduta ofensiva na portaria e nem fazemos o enquadramento alguns acham que isso é cerceamento de defesa mas veja bem que no passo seguinte notificação do interessado ele é notificado da instalação do processo e acompanha pessoalmente e nessa notificação vai compondo o mandado não é citação ainda é notificação ele vai acompanhado de todo o instrumental que deu origem àquele processo inclusive da acusação bem formulada no documento que é referido especificamente na portaria então está bem delimitado o raio acusatório por essa razão e temos o respaldo em jurisprudência que vocês podem consultar que dá exatamente esse mesmo entendimento que desde que esteja na portaria instauradora delimitado o raio acusatório mesmo que seja só citando o documento onde está aquela acusação feita está suprida a necessidade de informar qual é a infração cometida e como eu disse já vai o documento uma cópia para o interessado por mandado depois depois vem a fase instrutória são que admite todas as provas admitidas e legais e em direito podem ser documentais periciais testemunhais e depois de todas as provas coletadas é feito o interrogatório esse é um resumo bem sucinto da fase instrutória depois do interrogatório que normalmente é o último ato de instrução vem a indiciação e a citação a indiciação equivale a denúncia no processo penal aliás o processo administrativo disciplinário e a sindicância acusatória guarda uma semelhança muito grande com o processo penal inclusive tem algumas correntes que dizem que o processo administrativo deveria se chamar processo penal disciplinar não concordo muito com isso mas enfim a indiciação então como eu disse corresponde a denúncia é na indiciação que a comissão vai elencar vai descrever os fatos e fazer o enquadramento legal da conduta aí sim aquele enquadramento que alguns entendem que deve ser feito na portaria é feito aqui obrigatoriamente na fase de indiciação feita a indiciação aí sobrevém a citação é aí que vem a citação vejam só a citação é agora não é no início no início é a notificação alguns algumas algumas áreas aí de magistrados entendem que a citação se deu lá atrás quando ele foi notificado nós guardamos o termo citação conforme a lei 8.712 descreve que é nessa fase citação para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias apresentada defesa escrita nós vamos ver que no caso de não apresentação de defesa escrita o servidor será declarado revel nós vamos ver isso logo mais pra frente mas admitindo que ele tenha feito defesa escrita no prazo de 10 dias é feito um relatório no relatório a comissão vai juntar os elementos de convicção e dizer em que que se baseia para formar a sua convicção e depois do relatório nós vamos ver mais um detalhe tá e depois vem sobrevém o julgamento pela autoridade instauradora nem sempre a autoridade instauradora é a julgadora via de regra mas vamos supor que o diretor geral tenha instaurado um processo disciplinar cuja pena seja de suspensão de mais de 30 dias já tá fora da competência dele então ele é obrigado a remeter o processo para a autoridade competente que seria o presidente do TRF deu pra entender? então quase sempre a autoridade instauradora é a julgadora mas pode não ser nesses casos a inquirição de testemunhas se dá em separado uma da outra óbvio isso também é assim no processo penal tá previsto no artigo 158 parágrafo 1 o depoimento é prestado sob compromisso compromisso de dizer a verdade sob pena de ele é compromissado nós temos o artigo 342 do código penal que prevê o delito de falso testemunho então também aí pode existir o caso de falso testemunho nunca tivemos mas pode haver o procurador o papel dele aí tá bem delimitado pelo artigo 159 parágrafo 2 ele não interfere nas perguntas e respostas mas pode reperguntar pelo presidente da comissão então algumas correntes acham que ele pode reperguntar diretamente para testemunha parece que houve uma recente modificação no código de processo penal que permite isso né parece que houve uma recente mudança no código de processo penal que prevê a pergunta diretamente pelo advogado a testemunha mas nós vamos seguir o que diz a nossa lei especial que determina que pode reperguntar por intermédio do presidente da comissão aliás o presidente da comissão pode indeferir quaisquer medidas requeridas que sejam proterratórias ou de não interesse para a elucidação dos fatos ele pode ele pode indeferir e cabe recurso contra a decisão interlocutória da comissão cabe isso é uma coisa que não diz especificamente a lei mas nós entendemos que cabe por exemplo indeferimento de uma de uma perícia o advogado pode se insurgir então ele recorre para a autoridade instauradora e aí nós damos a autoridade instauradora pode baixar os autos para requerer informações nós damos informações do porquê mas é difícil isso acontecer porque sempre que há uma diligência requerida pela defesa que a gente desconfie que seja protelatória ou de nenhum interesse nós nunca indeferimos de cara não sei que seja muito manifesto mas a gente pede para o procurador justificar aquela prova declínio os motivos do que pretende provar o que pretende provar com essa diligência se ele não der uma resposta satisfatória a gente interfere baseado nessa nessa informação um pouco convincente então isso é o que a gente faz mas via de regra principalmente quando são testemunhas abonadoras ou seja que não presenciaram o fato em questão mas podem abonar a conduta genérica do servidor como sendo idônea como sendo um bom servidor um bom prestador de serviço um bom colega etc mas que não dizem respeito ao fato em questão vai até umas duas testemunhas aí nesse nesse sentido a gente até aceita mas se vier 3, 4 pedidos de testemunha nesse sentido a gente negocia com o procurador doutor vamos negociar isso daí não dá pra reduzir geralmente dá já aconteceu de 3 reduziu pra 1 ou de 4 reduziu pra 2 já teve caso assim desculpa eu tava já aqui nesse bom segue-se o interrogatório que em geral é o último ato instrutório antes do interrogatório o servidor ele é avisado do seu direito constitucional referente ao silêncio ele pode se manter em silêncio sem que isso prejudique a sua posição e aí se procede o interrogatório geralmente o interrogatório é acompanhado pelo procurador mas nós não costumamos deferir perguntas ao procurador no interrogatório porque tudo que ele tinha que dizer ele já disse mas enfim se tiver um motivo relevante podemos até já aconteceu de deferir perguntas no interrogatório para o procurador ao próprio constituinte mais detalhadamente a indiciação sobre a qual eu já me referi está prevista no artigo 161 e parágrafos na indiciação que é a peça que equivale a denúncia no processo penal deve vir a especificação dos fatos muito claramente quais são os fatos ou o fato atribuído àquele servidor tem que vir muito bem especificado as provas coligidas tem que vir também minuciosamente detalhadas e a citação deve ser pessoal em caso de Lins sabe o que é Lins lugar incerto e não sabido nesse caso pode ser feita por edital está previsto no artigo 163 segue-se a defesa escrita no prazo de 10 dias no caso de ele não apresentar essa defesa escrita ele é declarado revel e nos casos de revelia a administração deve providenciar um defensor dativo que é um próprio servidor um próprio servidor que está previsto em lei sempre que sempre que vem um defensor dativo a gente pergunta se tiver oportunidade pergunta pro servidor se ele concorda é meio que porque se ele não concordar ele tem que nomear um defensor um procurador pra ele mas via de regra isso não acontece o que acontece é um defensor dativo nomeado pela própria administração e que é um servidor de preferência bacharel né bacharel esqueci de dizer que na inquirição de testemunhas sempre que o procurador questiona a testemunha imediatamente após a resposta nós perguntamos a gente transcreve né o procedimento é esse a testemunha da resposta nós mandamos transcrever pra uma secretária que está ali do lado e perguntamos ao procurador se a testemunha respondeu a pergunta dele porque se ele entende que não respondeu formule novamente sua pergunta né isso pra valorizar bem a defesa pra que não fique dúvida nenhuma bom paramos da iniciação agora o relatório mais detalhado ele deve ser conclusivo deve dizer pela inocência ou pela responsabilidade do servidor vai mencionar as provas em que se baseou e vai indicar os dispositivos ou o dispositivo tido por ofendido e as circunstâncias agravantes ou atenuantes são aquelas previstas no artigo 128 da lei o relatório é é opinativo ele não vincula a autoridade julgadora mas ele tem grande força tem grande peso 99% dos casos nossos lá os relatórios são acolhidos quando não são os casos que não foram ao que me recordo houve um agravamento não houve um abrandamento da pena e em outro houve a isenção da pena se não me engano foi isso ele não é vinculativo embora a lei diga que o julgamento acatará o relatório da comissão mas acatar é uma coisa seguir cegamente é outra se a autoridade encontrar algum algum defeito pode baixar novamente a inteligência para completar o que entende ser oportuno segue-se então o julgamento que está previsto nos artigos 167 e 170 conforme eu falei o julgamento ele é o que vai dar o fim no processo nessa fase pelo menos e ele não está adstrito à opinião da comissão aliás no relatório veja que nós não citamos aqui que nós estamos sugerindo uma penalidade nós costumamos lá no tribunal não sugerir penalidade no relatório nós apenas mencionamos a fase conclusiva mencionamos as provas os dispositivos as circunstâncias agravamentos alternantes mas deixamos a dosimetria para a autoridade julgadora achamos isso a não ser no caso de arquivamento que nós opinamos pelo arquivamento então aí nós temos que dizer arquivamento mas quando nós enquadramos em algum dispositivo deixamos que a autoridade dê a penalidade que entender cabível muito embora a maioria da doutrina entenda que a comissão deve sugerir uma penalidade mas como é opinativo nós estamos adotando ultimamente essa prática de não sugerir penalidade deixar ela a cargo da autoridade as possíveis teses da defesa entre muitas vou citar as principais uma delas é a prescrição a prescrição de 5 anos para as penas de demissão cassação de aposentadoria de disponibilidade e instituição de cargo em comissão dois anos para suspensão qualquer que seja e para advertência 180 dias agora o importante é lembrar que o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido mas conhecido por quem essa é uma questão que se coloca conhecido por quem pela autoridade que devia que tinha competência para instaurar o processo eu acho que não tem que ser um preposto da administração pode ser o superior daquele servidor que cometeu a infração não colega mas um superior que teve conhecimento a partir daquele momento corre o prazo de prescrição e a abertura da sindicância o processo interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente bom aqui é o seguinte é de se notar que se a abertura da sindicância o processo interrompe a prescrição ela só vai voltar a correr quando voltar a correr do seu marco zero porque se trata de interrupção mas até a decisão final se a decisão demorar 10 anos 15 anos 20 anos fica interrompida a prescrição então isso aí beiraria a imprescritibilidade então veio a jurisprudência e construiu uma tese o prazo prescricional volta a correr após 140 dias da instauração esteja o pade como estiver ou seja por que 140 são 60 do processo mais 60 prorrogáveis e mais 20 de julgamento então se dentro desse prazo legal o processo não foi terminado volta a correr o prazo prescricional independente do jeito independente se já for proferida a decisão se não for proferida do ponto em que estiver começa a correr de novo independente de qualquer coisa essa é uma construção jurisprudencial muito importante nós temos que observar isso daí bom vários momentos em que o defensor eu falo defensor no sentido genérico porque todo procurador é um defensor mas nem todo defensor é um procurador porque o defensor do ativo ele não recebe procuração mas o procurador tem a procuração mas também defende então é um defensor então defensor é um nome genérico que nós adotamos aí então ele pode atacar portarinha instauradora na sua forma ou essência não em relação ao mérito ou seja mas só se tiver um erro na forma ou essência muito grave autoridade incompetente qualquer coisa assim porque se fosse ser membro da defesa por falta de citação por falta de menção à conduta que não está descrita minuciosamente ou ao enquadramento legal isso nós já sabemos que tem uma jurisprudência que não apoia isso que está a nosso favor aqui no sentido de que basta agregar o documento pode arrolar testemunha pode contraditar ou reinquirir as testemunhas pode arguir impedimentos suspeição dos membros da comissão requerer perícias apresentar quesitos arguir impedimentos suspeição desqualificação do perito pedir esclarecimento sobre a conclusão enfim é um é um é um elenco puramente desimplicativo aqui né postular a cariação quando duas testemunhas se contradizem nos seus depoimentos muito embora nós entendamos que a cariação cabe entre testemunhas mas não entre a testemunha e o acusado né testemunha é testemunha acusado é acusado acusado pode mentir a testemunha presta compromisso então eles não estão em posição de igualdade quando juntar um documento novo ele tem que ser intimado da juntada desse documento novo ao término da instrução como eu já falei com as razões finais né com a defesa escrita e sempre que entender comprometida a ordem jurídica isso é um elenco assim puramente exemplificativo né não esgota de jeito nenhum outras teses de defesa a ação foi praticada sob estado emocional tivemos lá um caso de um servidor que deu um soco na cara do seu superior à vista de todo mundo no horário de expediente e na repartição e por rebelião a uma ordem legitimamente dada pois bem houve um processo disciplinar correu lá com a gente nós sugerimos que dadas as circunstâncias ele tinha agido sob estado muito emocional e nós recomendávamos a pena de suspensão para ele nesse caso nós recomendamos a pena de suspensão a presidência do tribunal para onde foi o julgamento entendeu que era o caso de demissão porque é um dos casos elencados no artigo 132 demitiu o servidor ele recorreu e o recurso ele foi favorável ele foi reintegrado após 3 anos de estaflado do serviço público com todas as regalias e com tudo pago em atraso do tempo que ele ficou fora bom negócio fez uma poupança alcoolismo alcoolismo como aqui eu pus do lado alcoolismo embriaguez com pós porque o alcoolismo enquanto doença ele é reconhecido como uma doença e pode ser já um pedido de aposentadoria agora embriaguez com pós não embriaguez voluntário com pós essa não desculpa tem que ser comprovado tanto uma quanto outra e a folha de serviço do servidor também entra como atenuante se for uma boa folha então isso é frequentemente levantado pela defesa no caso de decisões desfavoráveis ao pedido de reconsideração previsto no artigo 108 cujo prazo de interposição é de 30 dias pedido de reconsideração se faz perante autoridade prolatora da decisão geralmente os advogados entram com pedido de reconsideração e caso não seja reconsiderado então que ele entre como recurso hierárquico que também é previsto pelo artigo 108 também com prazo de 30 dias que segue por conselho de administração aí vai ser julgado por um colegiado esse é o recurso máximo lá no tribunal não há recurso por órgão especial porque é o único recurso possível se a decisão permanecer desfavorável aí só sobra a via judicial com eventual contestação e nesse recurso hierárquico pode haver efeito suspensivo a juízo da autoridade instauradora que pode dar ou não efeito suspensivo ao recurso então se der efeito suspensivo vocês sabem a pena fica com a aplicação suspensa até a decisão do recurso geralmente nós não temos visto efeito suspensivo lá não temos visto com uma exceção que houve um efeito suspensivo os demais quase não a revisão do processo previsto no artigo 174 seguinte a revisão pode ser requerida a qualquer tempo mas ela requer elementos novos não basta chegar e alegar a injustiça da condenação tem que haver elementos novos capazes de ensejar uma nova reapresuração dos fatos tem prazo de 60 dias para a conclusão e 20 dias para o julgamento e não pode de jeito nenhum resultar em agravamento agora uma palavra final sobre ajustamento de conduta é um procedimento novo conforme eu já falei que dispensa processos disciplinares e sindicâncias mas que provê meios juridicamente válidos ele é aplicável em infrações leves e consiste num compromisso solenemente assumido pelo servidor solenemente quer dizer por escrito na frente de de um órgão designado para isso e não pode resultar em punição então é um compromisso que ele assume de não mais cometer aquela falha ele reconhece que cometeu uma falha e que não voltará a incidir nela então esse é o ajustamento de conduta ele não resulta em punição as referências recomendadas são essas as teses da defesa das sindicâncias no processo disciplinar professor Leandro da Silva Alves que é um livrinho que é esse aqui esse aqui não sou sócio do professor Léo mas eu sou um grande admirador então por isso eu recomendo a leitura desse é uma obra pequena e a controladoria geral da União ela tem um treinamento muito extenso e muito bom com alguns pontos de vista cultivados por eles lá mesmo que está aí está disponível na internet nesse link aqui vocês veem a legislação referente é a lei 8.112 barra 90 essa que nós estamos estudando e supletivamente a lei 9784 barra 99 código penal código processo penal e outras fontes na doutrina e na jurisprudência na doutrina tem o nome dos principais doutrinadores tem outros mas nós citamos esses aqui e a jurisprudência do STJ e do STF em matéria disciplinar que também é bastante vasta e assim agradecendo a presença dos colegas em nome dos membros da comissão permanente de sindicatos do tribunal gostaria de reiterar meus agradecimentos ao corpo diretivo dessa casa na pessoa do doutor Borges Durst doutor Marcos e o doutor doutor Águila Cruz desculpa doutor Águila Cruz aqui do meu lado esperando ter sido clara na exposição e as perguntas estão abertas do doutor e as perguntas as perguntas